A paz do Senhor, boa noite. Eu vim aqui, mais uma vez, convidar você pra orar comigo. Eu quero meditar aqui no Salmo 121, conhecido por muita gente, quase todo cristão. E também louvar, engrandecer ao nome do Rei da Glória. Engrandecer ao único digno de receber toda a nossa adoração, toda a honra e toda a glória. Jesus, o Rei dos Reis. Jesus, Cavalheiro do Céu, nunca perde a peleja no campo de batalha. Ele venceu a serpente perigosa. Aleluia, Jesus. Vamos ver o Salmo 121. Vamos meditar nesse Salmo. Onde está a tua dor? Qual é o teu sacrifício? Qual é a tua luta? O que você vem buscando? O que você vem esperando? Qual é a tua esperança? Conta pra Jesus. Conta pra Jesus. Onde é a sua dor? Ele é o remédio. Confia no Senhor. Aleluia, Jesus. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra. A tua direita, o sol não te molestirá de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Desde agora e para sempre. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Eu quero saudar o irmão Ney e a irmã Andréia. Que o Senhor Jesus livre vocês de todo e qualquer mal. Blinda, Jesus, os teus servos, os teus filhos. Abençoa, Jesus. Multiplica, Senhor, o salário que entrar por essas portas. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Amém. Eu quero louvar com você o número 126 da Arpa. Jesus se encontra em meio aos louvores. Eu já tive dias, todos nós, temos dias de lutas. Dias que você está triste, cabisbaixo, não é todo dia que você está 100%, né? Um dia você está triste, um dia você está gripado, um dia você amanheceu doente, com dor de cabeça. Outro dia não te pagaram aquilo que devia. Outro dia você saiu no seu carro e alguém deu uma... É, uma frechada ali, né? Deixou você encurralado, deixou você triste. Alguém que disse uma palavra. E é assim, gente. Essa é a nossa vida. Porque Jesus disse o quê? No mundo tereis todas as alegrias do mundo, não tem problema nenhum, não. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci. Aleluia, Jesus. Você também vai vencer. Eu creio. Vamos crer e confiar. A bem-aventurança do crente 126 da Arpa. Vamos cantar? Eu já disse, gente, que eu não sei de nada. Eu sou aquela irmã que senta lá no cantinho. Eu não estou indo para a igreja porque eu não consigo ficar de máscara. Mas, eu não estou indo até lá. Mas eu não me afastei de Jesus em nenhum momento. E eu conversei com o meu pastor sobre isso. E ele disse, fique em paz, irmã Eliane. Ore por nós que vamos continuar orando pela irmã. Então, meus irmãos, eu continuo tendo fé, tendo esperança. E a minha esperança é que essa tempestade passe. Essa época de nós usar esse negócio, essa máscara, se acabe. Fique só uma recordação para que eu possa voltar a caminhar. A que eu possa também ir lá no supermercado, ir na igreja e nos lugares onde eu ia. Que eu não estou indo mais porque eu não consigo ficar com essa máscara. Bom, vamos louvar. Bem-aventurado que confia No Senhor como fez Abraão Ele creu ainda que não via E assim a fé não foi em vão É feliz quem segue fielmente Nos caminhos santos do Senhor Na tribulação é paciente Esperando no seu Salvador Os heróis da Bíblia Sagrada Não fluirão logo seus troféus Mas levaram sempre a cruz pesada Para obter poder dos céus E depois saíram pelo mundo Como mensageiros do Senhor Com coragem e amor profundo Proclamando Cristo Salvador Quem quiser de Deus terá coroa Passará por mais tribulação As alturas santas ninguém voa Sem as asas da humilhação O Senhor tem dado aos seus queridos Parte do seu glorioso ser Quem no coração for mais ferido Mais daquela glória há de ter Quando aqui as flores já fenecem As do céu começam a brilhar Quando as esperanças desvanecem O aflito crente vai orar Os mais belos hinos e poesias Foram escritos em tribulação E do céu as lindas melodias Se ouviram na escuridão Sim, confia tu inteiramente Na imensa graça do Senhor Seja de ti longe o desalento E confia no teu santo amor Aleluia, seja a divisa Do herói todo vencedor E do céu mais forte vem a brisa Que te leva ao seio do Senhor Aleluia, louvado e engrandecido seja o teu nome Eu senti também de cantar um louvor que eu gosto muito Que é o 91 Eu tenho vários louvores aqui Que eu gosto muito E esse louvor Ele mexe com o meu espírito Com a minha alma, não sei, sabe Eu sinto Sinto um gozo muito bom Muito Quando eu canto esse louvor O 91 nível é a luz Jesus, eu almejo Aleluia, Jesus A pureza do céu Tua linda presença No coração meu Os ídolos quebro Me toma, Jesus Ó, dá-me a pureza Dá-me a pureza Dá-me a luz Nível a luz Anível a luz Ó, dá-me a pureza Dá-me a luz Jesus Jesus, me acode Enquanto lhe dá A colocar tudo No santo altar A ti me entrego Nas chamas me pus Ó, dá-me a pureza Dá-me a pura Aleluia Glória, glória, glória Glória a Deus Aleluia, Jesus Louvado e engrandecido Seja o teu nome, Senhor Aleluia, Jesus Glória a Deus Aleluia, Jesus Nível a luz Anível a luz Ó, dá-me a pureza Danível a luz Jesus com instância Humilde roguei Que o sangue perfeito Pureza me dê Me lava na fonte Aberta na cruz Me cobre com teu sangue, Senhor Oh, dá-me a pureza Oh, dá-me a pureza Danível a luz Nível a luz Anível a luz Oh, dá-me a pureza Danível a luz Jesus, nesse instante Espero a mão Que há-me a pureza Aqueles que o Espírito Pedem de Deus Dá-me a pureza Danível a luz Danível a luz Aleluia, Jesus Glória a Deus Deus bendito Deus de poder e glória Ó, Pai Celestial Rei dos reis Senhor dos senhores Advogado fiel O único digno de receber toda a nossa adoração Dono do ouro e da prata Médico dos médicos Nosso abençoador Estou aqui mais uma vez Na tua presença Humildemente Peço ao Senhor Que eu diminua Que o meu eu caia por terra E que o Senhor cresça Sobre a minha vida Honra meus lábios Honra Jesus Os pedidos que eu faço de oração Abençoando cada dia mais As pessoas aí, Jesus E obrigado A todos que foram alcançados Todos, Jesus Que milagrosamente Pela tua misericórdia Foram alcançados Obrigada, Jesus Por tudo Aqui estou, Senhor Para pedir No dia chamado hoje Por essa pessoa Essa pessoa, Jesus Que tem uma causa Uma causa na justiça É dela Já foi ganho Mas tem ali um empecilho Que ela não consegue receber Tira, Jesus Joga por terra No dia chamado hoje Toda barreira Do impedimento Dessa vida Para que ela venha Receber o que é dela Por direito Essa pessoa, Jesus Que tem aí Uma casa Tem um carro Algo para vender E está ali Aquele empecilho Ela não está conseguindo Corta os laços, Jesus Corta os laços No dia chamado hoje Tirando todo o impedimento Eu repreendo, Jesus Todo o mal Dessa vida Essa pessoa Que está com a aposentadoria Aí, Senhor Empancada Que não consegue receber Sempre diz não Sempre está ali Um empecilho Joga por terra, Jesus Toda barreira Todo o empecilho Dessa vida Senhor, eu te peço Pai Celestial No dia de hoje Que entra com providência Com cura, Jesus Sobre a vida Dos meus inscritos Aquele que foi afetado Pelo vírus Toma a direção Da vida dele Da vida dela Coloca a tua mão De poder, Jesus Limpando o corpo Passa, Jesus O bálsamo da cura Limpa pulmão Limpa garganta Estômago, Jesus Curando, Jesus Que ele venha ter, Jesus A respiração normal Acaba, Jesus Para com essa Falta de ar Dessa pessoa, Jesus Aumenta a imunidade Acaba com essa febre Eu te peço, Jesus O Senhor tem poder Para curar Eu te peço Todo aquele Que nesse momento Se encontra Com a dor, meu Deus Com a dor de cabeça Dor no nervo do dente Dor de ouvido De garganta De estômago Dor, meu Deus No ombro Nos braços No pescoço Na coluna Nervo ciático Inflamado Jesus A pessoa que tem dor Nos joelhos Dor, meu Deus Aí nos quadris Nas pernas Nos pés Arranca com a tua mão De poder E passa, Jesus O bálsamo da cura Aumenta a fé Do teu filho Da tua filha Para que ela seja curada Agora Seja alcançada agora Como muitos E muitos são Senhor Eu te peço também Que visita Todo aquele Que está sofrendo Com depressão Senhor Essa pessoa Não dorme Ela vê o dia Amanhecer Ela não consegue dormir Tira a insônia Jesus Tira a ansiedade Passa o bálsamo Da cura Arranca a dor De cabeça Controla a pressão Jesus Toda a ritmia No coração A síndrome A síndrome Do pânico Todo o mal Jesus Dessa vida Joga por terra Toda a dor No corpo Todo o cansaço Físico e mental Todo o pensamento Contrário Joga por terra Jesus Passa Senhor O bálsamo Da cura Visita os casais Jesus Casais em contenda E confusão Que não se acertam mais Não aguenta mais Um olhar para a cara Do outro Jesus Aquele amor Que ficou Lá no passado Resgata ele Com a tua mão Jesus E multiplica Cem vezes mais No coração Desse homem No coração Dessa mulher Eu repreendo Todo o espírito De inveja No meio Do casamento Contenda Confusão Joga por terra Jesus E aumenta O amor Desse casal O respeito O carinho E derrama Jesus Chuva de bênção Abençoa Jesus Essa família Essa mãe Esse pai Essa mãe Que está com o filho Preso Senhor Está ali Em cárcere Privado Essa mãe Sofre Chora Jesus O Senhor Tem visto Quanto sofrimento Quantas lágrimas Jesus Entra com providência Nessa vida E muda o quadro Muda essa situação Pai Celestial Senhor Meu Deus E meu Pai Eu te peço Olhar pela minha vida Jesus Abençoa minha vida Me cura Me livra De todo mal Me dá força Me dá ânimo Jesus Pra continuar Do teu lado Continuar te servindo Continuar falando Do teu amor Continuar orando Continuar louvando Continuar te adorando Jesus Eu quero Naquele grande dia Quando o Senhor Chegar Me chamar Pelo meu nome Eu desejo Jesus Eu desejo Isso muito mais Do que tudo Na vida Eu desejo Ser salva E é sempre O que desejamos O que precisamos É da nossa salvação Senhor Meu Deus E meu Pai Abençoa Ivoneide Abençoa o Jorge Abençoa o meu lar Obrigada Pai Pelo meu lar Que o Senhor Preparou e me deu Abençoa Pai Celestial Meus filhos Minhas noras Meu geno Minha filha Meus netos E bisnetos Minha mãe Toda minha parentela Senhor Amém Fiquem com Deus E até a próxima oração Se for da vontade De Deus Um beijo Um beijo a todos E a paz do Senhor Jesus añá Aplausos Amém E a paz do Senhor